Para quem não sabe, eu moro numa aldeia, a poucos pontos de grande, quem é mais velho, ou dedo, sabe onde é que é, tem quem que seja por os bailaritos, a roda das tabernas, para a malta mais nova, é uma parte da vida que eu comporte. Pronto. Eu sou de Virgínio de Água, e na aldeia não havia muitos amigos. O que havia mais era palcos, cabras, ovelhas, cães, gatos e bêbados. Mas como toda a vida as coisas mudam, os bêbados lá se vão. Deixa eu estar. Os bêbados poderiam de geração em geração. Não é assim, pai? Gosto muito, pai. Música